Pessoal, vamos falar sobre a política de Portugal, hein? Parece que o governo socialista de lá falhou em aprovar um orçamento e, com isso, abriu caminho para a dissolução do parlamento e a convocação de novas eleições. Vamos entender o que isso está acontecendo e o que pode gerar disso daí no final das contas, né? Essa notícia foi sugerida por comedor de macho hétero, CPF da Barba do Peter, rei supremo do ancapistão, Eder Senna, insignificante, ancapitupi e esquilo austríaco. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, Portugal, vocês sabem, tem um sistema diferente do Brasil. Lá funciona o parlamentarismo. Então, você tem o presidente do país, que é o Marcelo Rebelo de Souza, esse senhor aqui. E, além disso, o presidente do país tem um papel mais de representação do Estado. Quem realmente governa é o primeiro-ministro, que é o Antônio de alguma coisa, que eu não lembro o nome dele. Mas, enfim, o que acontece lá é que o parlamento tinha que entregar um orçamento para o próximo ano. E o governo que tem lá, o primeiro-ministro e o governo que está gerindo o país, lá no parlamento, é justamente formado pelo Partido Socialista, que é de centro-esquerda, com mais o Bloco de Esquerda e mais o Partido Comunista. Então, é um partido da centro-esquerda para a esquerda radical. Pelo que eu vi lá no nome dos partidos no Congresso português, não tem ninguém de direita ali, só tem esquerda. É tipo o Brasil há um tempo atrás. Só tem esquerda, vários tons de vermelho. Mas, enfim, então, quem está fazendo o governo, isso já há bastante tempo, né? A legislatura passada já foi assim, com esse arranjo do Partido Socialista, com o Bloco da Esquerda e mais o Partido Comunista. Só que agora parece que eles tiveram um desentendimento sobre o orçamento. Particularmente, na verdade, o que está acontecendo, segundo, eu tenho visto em algumas análises disso daí, o que aconteceu foi o seguinte, é que tanto o Bloco de Esquerda quanto o Partido Comunista diminuíram de tamanho recentemente. E o Partido Socialista, que é de centro-esquerda, aumentou de tamanho. Então, o que esses aliados estão vendo? Que eles estão se prejudicando nessa aliança. Então, o fato deles estarem negando o orçamento não tem nada a ver com Ah, o orçamento tem alguma coisa que eu não gosto, coisa e tal. Não, é simplesmente porque eles querem mesmo acabar com a aliança, porque não está sendo bom politicamente para eles. Foi isso que eu entendi. Aliás, tem muita gente de Portugal que assiste o meu canal aqui, então se eu tiver entendido alguma coisa errada, Por favor, me avise aqui no comentário, porque no final das contas a gente acaba não acompanhando tanto assim a política portuguesa. Enfim, o fato é, o que isso significa se não tem orçamento, não tem como o governo funcionar, então, segundo a constituição deles lá, o presidente pode exigir uma eleição antecipada. E estava na dúvida se ele deu um tempo, não exigiu imediatamente, de repente o pessoal conseguia conversar, chegar num outro acordo lá, mas acontece que não conseguiu não, não tem conversa. No final das contas, o que vai acontecer agora vai ser realmente marcado uma eleição antecipada lá no parlamento. O que pode mudar lá? Eu acho que vai mudar muito pouca coisa. A esquerda domina amplamente a política de Portugal, é impressionante realmente. Aliás, na Europa toda, como a esquerda tem força na Europa, é realmente uma coisa impressionante. É esperado que exista um aumento do partido de direita, o tal do Chega, que é um partido um pouco mais à direita lá em Portugal, talvez ele consiga mais alguma coisa, mas nada que vá fazer diferença. Ou seja, o mais provável nessa história é que vai acabar um outro arranjo qualquer aí, mas de novo envolvendo partidos de esquerda. A expectativa é que talvez o Partido Socialista consiga sozinho uma maioria, já seria uma coisa que daria para ele governar, ou então conseguir uma aliança com alguma outra força dentro do parlamento. Então, assim, não deve mudar muita coisa não, mas isso mostra que o problema que eles estão tendo lá, a extrema esquerda está perdendo força. Eles acham que é porque está alinhado com a centro-esquerda, pode ser, mas eu acho que não é não. Eu acho que eles estão perdendo força porque a esquerda como um todo, no mundo todo, está perdendo força. A verdade é essa. Eu já deixei claro para vocês em outros vídeos que eu não acho que seja a direita que está crescendo, conservadores que estão crescendo, não, não é nada disso. É a esquerda que está perdendo força. Por quê? Porque ela perdeu a arma que ela tinha da informação centralizada. Veja, as mídias tradicionais continuam vomitando propaganda da esquerda 24 horas por dia, o tempo todo. Só que agora as pessoas têm outras fontes de informação também e com isso acabam percebendo o quão é frágil os argumentos da esquerda, o quão são inválidos esses modelos, essas ideias. Então, no final das contas, acaba perdendo muita força o pessoal da esquerda. Eu acho que isso é uma coisa natural que está acontecendo, não tem nada a ver com essa aliança particular deles lá. Enfim, ainda vão marcar a eleição, na verdade ainda está no processo de marcar as eleições e coisa e tal. Esse daqui é o atual primeiro-ministro, é Antônio Costa o nome dele, e então o governo dele que está ameaçado. Essa eleição que vai ser marcada lá vai se eleger um novo parlamento. Em tese, assim, é o que eu falo, não espere muita mudança. O mais provável é que o Partido Socialista continue muito grande, faça aliança com outro partido diferente desses da esquerda e mantenha o Antônio Costa como primeiro-ministro. Então, em tese, não deve mudar muita coisa, mas vamos ver, né? Vamos ver como é que vão ser as eleições por lá. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.